Hoje eu vou te levar num fabricante de texantes de R$ 13,00 e canecas, também temos caneca. Meus amores, estamos no Shopping Azulão, primeiro andar. Você vai subir a escada rolante para o primeiro andar do Shopping Azulão, passar em frente a essa pracinha de alimentação. Agora vem pra cá que eu vou te mostrar, vem. Magnavit Print, já estamos aqui com essa loja que é sucesso, fabricante direto. Texantes por R$ 13,00, olha só gente, que maravilha de texante. Vários modelinhos, várias estampas, R$ 15,00 na loja presencial e no atacado acima de 4 peças, você vai levar as texantes por R$ 13,00. Caneca, meus amores, nós temos aqui, olha, as canecas de time, ó. Quem gosta de times aí, ó, tem várias opções aqui e tá com um precinho bem bacana de R$ 15,00 no atacado, tá bom? Ó, R$ 15,00 no atacado as canecas de time, acima de 4 peças. Aqui na loja presencial, meus amores, se você vir pra comprar na loja presencial, vai sair a R$ 20,00 as canecas. E no atacado acima de 4 peças, vai sair a R$ 15,00, tá? São muito bonitas as canecas. E eles fazem aqui sublimação, ó. Linda também essa daqui, ó. Achei muito interessante. E as canecas de time, meus amores, ó, do Corinthians, tá bonita também, ó. Do Palmeira, olha que bonita, toda verde por dentro. Por R$ 15,00 também no atacado, acima de 4 peças. E presencial no varejo, ela sai a R$ 20,00. Ó, e tem mais opções aqui. Eu amei. As canecas, tá muito bonita. Agora aqui, ó, nós temos também mais opções, ó, de Palmeiras, de São Paulo. Olha que bacana. Os modelos das canecas. Olha essa, gente, que linda. A caneca da Mari, olha só, gente, que linda essa caneca. Achei linda, gente, muito linda mesmo. Esse precinho tá bem bacana de R$ 15,00, tá bom, meus amores? Ó, vindo à loja Fala do Canal, você vai estar ajudando o trabalho, tá? Ó, de time tem muitas opções de times aqui, ó. Tá bem bacana mesmo, ó. Ela tem bastante opções bacanas mesmo. E o precinho tá bem bacana. Ó, mas temos também, meus amores, aquela caneca de chope. A de chope tá saindo por R$ 25,00 no atacado, acima de 4 peças. E presencial, na loja presencial, tá R$ 30,00. A caneca de chope do São Paulo. Tá bem bonita também, olha que linda. É um vidro bem trabalhado, né, ó. Ó, gente, fica facinho de vocês encontrarem a loja. Banca 167 do Shopping Azulão, bem próximo aqui, ó, do estacionamento superior. Fácil de vocês encontrarem. Chegando aqui, Fala do Canal. Agora, vamos conferir as camisetas, vamos? Falei que temos T-Chants bem bacana, ó. Olha só a opção de T-Chants que ele tem aqui, ó. E é fabricante direto aí pra vocês, tá? Ó, com essa estampa aqui. Essa daqui tá saindo por R$ 25,00. Aí temos a T-Chants Baby Look, que está saindo por R$ 15,00, com várias opções de estampas. A de signo também temos por R$ 15,00. Esse valor de R$ 15,00, meus amores, é no varejo aqui na loja presencial, tá bom? No atacado, acima de quatro peças, vai sair a R$ 13,00, ó. Essa daqui é de signo, ó, a opção aí de signo, tá? Ele tem tamanhos P, MG e GG por R$ 13,00 no atacado. Essa aqui eu achei bem bonita, ó, bem diferenciada essa daqui. Também R$ 13,00 no atacado. A qualidade tá bem bacana, ó, peça bem acabada, ó, com a qualidade bem legal mesmo. E com variações de estampas, tá bom, meus amores, ó? As estampas que tá bacana demais, ó. Essa daqui é de signo, aí vai sair a R$ 13,00 no atacado. E o que é legal, meus amores, é que eles têm tamanhos aqui, ó, P, MG e GG. Olha só, T-Chants de signo, aqui eles têm todos os signo, tá bom, meus amores, ó? Que bacana, eu achei bem diferente as peças dele aqui, ó. Eles mesmos que fazem as estampas. Esse aqui é o de virgem, tá saindo por R$ 13,00 no atacado. Ó, aí são variações de signo, né? Aí vocês vão poder conferir tudo via WhatsApp. O contato, meus amores, vai ficar na descrição do vídeo, tá? Pra vocês chamarem a loja e já fazerem os seus pedidos. Pra entregar em ônibus de excursão e correios a partir de três pecinhas variadas, eles já entregam aí, tá bom, meus amores? Gente, aqui ele trabalha com umas peças também bem bacanas, com a qualidade excelente dos cropped. E tá saindo com um precinho muito especial de R$ 15,00, tá bom, meus amores? Olha só, tem mais opções aqui, ó, também de R$ 15,00. Ele tem bojo também por R$ 15,00. Ele tem shortinho, tem sainha, tem muita coisinha legal aqui, olha só. Muito fofo, ele tem opções de cores. Tá lindo, né, gente? Olha só, por dentro bem acabadinho. E tá com esse precinho especial por R$ 15,00. Ele veste até um ano, tem R$ 42,00, por aí, tá? O shortinho, ó, o shortinho tá muito lindo, tem uma boa elasticidade. É aquele tecido com toque de poliamida. Tá, também saindo por R$ 15,00. Vestir mais ou menos até um R$ 40,00, R$ 42,00. Aí temos mais opções aqui, ó, essa sainha também. Uma qualidade excelente, olha. Tá? Tá saindo por R$ 20,00 a sainha. Vai vestir mais ou menos até um manequim R$ 42,00. Ele faz aqui sublimação nas canecas. E também nas camisetas, tá bom, meus amores? É só você chamar a loja no WhatsApp e fazer as escolhas, tá? Que ele faz sublimação também, tanto nas canecas como nas camisetas. Vindo à loja, falo do canal pra estar ajudando o meu trabalho. Mas não esqueça, se você não for a vim, a loja faz envio pra todo o Brasil. Acima de três pecinhas, aí envia caneca, teixantes, shortinho, cropizinho. Pode ficar à vontade aí pra fazer as suas pedidas. Deixa um like e se inscreva no canal. Beijo, beijo!